Um adolescente foi apreendido e dois suspeitos presos após furtarem diversos objetos e uma quantia em dinheiro de uma residência na rua Isaac Barbosa, bairro Brasília, em Altamira, interior do Pará. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram as informações que foram repassadas pela vítima. De acordo com a dona do imóvel, foram furtados R$ 5 mil em dinheiro, dois televisores, algumas joias, vinhos e produtos de higiene pessoal. Após receberem informações de que os suspeitos teriam se mudado para a rua Dragão do Mar, em uma vila próxima ao semáforo, a guarnição fez diligências até o local indicado. Na residência dos suspeitos, a polícia encontrou os objetos furtados e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 854. A dupla, identificada como Adriano Rodrigues da Silva e Igor Gustavo Santana Barros, foi presa em flagrante e encaminhada juntamente com os itens recuperados até a delegacia para os procedimentos legais cabíveis. O adolescente foi liberado, mas a dupla foi detida e deve responder pelo crime de furto. Eles devem ser transferidos para o Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu, onde vão aguardar uma decisão da Justiça. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Pará, Altamira registrou 1.353 boletins de ocorrência por furto e roubo em 2023. Até o momento, em 2024, já foram registrados 586 casos. No estado do Pará, o número de furtos tem mostrado uma tendência de crescimento nos últimos anos. Em 2023, foram registrados mais de 28 mil casos de furto em todo o estado, representando um aumento em comparação aos anos anteriores. No Brasil, o furto é tipificado no artigo 155 do Código Penal. A pena para o furto simples é de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. Em casos de furto qualificado, quando há agravantes como destruição de obstáculos ou abuso de confiança, a pena pode variar de 2 a 8 anos de reclusão, também com pagamento de multa. Então, vamos lá.